o pessoal bom dia mais um vídeo aqui no canal de hoje tá muito nova diretamente da cidade do frente do interior de são paulo pessoal o vídeo de hoje mostrando aqui ó como o joaquim tá tá mudando de pena ó sem aquelas tesouras mas tá lindo pessoal joaquim velho que lindo que ele tá só as tesouras dele aqui ó tá mudando de pena opa tá nascendo aqui tá nascendo as peninhas dele né joaquim esse aqui pessoal é o famoso joaquim pessoal olha aí que lindo pessoal que ele tá tá mudando de pena só bota essas peninhas aqui né joaquim que lindo pessoal muito lindo pessoal joaquim hein é o meu índio de combate o índio de briga pessoal você que não é inscrito no canal se inscreve no canal e deixa aí o seu like aí para fortalecer cada vez mais o canal jorge tabica nova e para sempre o youtube tá indicando mais para mais pessoas aí pessoal eu agradeço muito a força de cada um de vocês aí e vocês virem aí ajudando o canal jorge tabica nova fico muito grato pessoal agradeço muito é que para 하겠습니다 e isso aqui não tá um peso pessoal do céu tá lindo ó éreca beleza O mozo Vem aqui Vem aqui Você não vai sair lá não O que que é isso? Muito livre pessoal Você quer pegar o Os gatos Vem aqui Tá pesadão Tá muito lindo Muito lindo Meu Joaquim Tá muito lindo tá Vem pessoal Tá muito lindo pessoal Muito lindo é Você tá lindo hein Tá lindo pessoal Muito lindo pessoal Pessoal Fez um aninho Pessoal Novinho ó Um aninho É Joaquim Vamos lá contar suas Suas Companheiras Pessoal Ficando por aqui O vídeo de hoje Foi mostrando Joaquim Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço pra todos Tchau tchau